Eu закroio os olhos E não importa, o que vai acontecer entre mim e você Eu o teu, eu o teu Eu acroi os olhos de sua mão Eu acroi o teu som Eu acroi e não importa, o que vai acontecer entre mim e você Eu acroi, eu acroi Eu acroi Eu acroi Eu acroi os olhos de sua mão Eu acroi você Eu acroi E não importa, o que vai acontecer entre mim e você Eu acroi 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 Eu acroi